O Céu é meu cheiro no canal, me tratará pra hoje te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu, tá fichada tudo deu Bebe o amor e anda chamada, eu sou que me reforre por você e o pé E mais uma visão é ação do hotel, vem da cabeça aí Para o meu braço e eu vou ter que amar, em cada segundo me pegar Eu não vou deixar de nada acabar, hoje a noite é uma criança Eu vou fazer de tudo para te convencer Porque eu sinto com você, é sério, é sério Eu vou fazer de tudo para te convencer Porque eu sinto com você, é sério Eu sinto que você sabe ver o que eu sinto Obrigado.